Olha aí André, o azul é o misdes do Vito, Vito Mendes, o Valdérbio ano passado, iria o Valdérbio ano passado aqui em Campos, chipada, ele tá até chipada ainda, eu guardei pra reprodução. E a fêmea é a misdes, que eu comprei no leilão do Daniel e Álvaro. Olha que casal bonito, são todos dois da mesma família. Eu acho que deve ser, eu acho que essa daí deve ser a irmã da de Vito, a fêmea né, deve ser a irmã, e o daqui se eu não me engano acho que é filho da misdes do Vito. O Vito tá aí no grupo e ele vai falar certinho sobre esse pão. Esse azul aí ó, tá até chipado ainda, nem tirei o chip dele, tá guardado pra reprodução. Olha aí. Tchau, tchau.